No Mediterrâneo, o tempo é de espera. O navio Aquarius voltou ao mar para resgatar migrantes ao largo da costa da Líbia e é no mar que aguarda autorização para desembarcar. Mas a luz verde ainda não foi dada por nenhum governo europeu. Depois de Itália e Malta terem recusado o aportamento de embarcações com pessoas resgatadas, são vários os navios que agora recusam prestar assistência a migrantes no Mediterrâneo. Muitos barcos, muitos navios mercantes que resgataram pessoas ficaram no mar durante dias e dias, à espera de um local, um local seguro. A nossa preocupação agora é de que isto esteja a desencorajar os comandantes dos navios de cumprir o seu dever. Hoje vemos que os navios estão a mudar de curso para não prestarem assistência e ajudar as pessoas em perigo. A bordo do Aquarius, 141 migrantes aguardam o desembarque. Alguns já se arrependem de ter rumado à Europa. Eu quero ser o mais sincero possível. Se soubesse que seria assim, honestamente, do fundo do meu coração, não teriam embarcado nesta viagem. Muitos dos navios que resgatam pessoas atravessam o Mediterrâneo em atividade comercial. O tempo de espera e as recusas para o desembarque, por parte de alguns países, levam a que agora poucos queiram arriscar ajudar quem precisa. As organizações humanitárias que comandam esta operação de resgate recusam devolver os migrantes à Líbia e apelam aos governos da União Europeia por uma resposta rápida.